Estados e municípios já receberam as 80 milhões de doses de vacinas contra a influenza contratadas pelo governo federal para imunizar a população. Até o momento, a campanha de vacinação contra a gripe alcançou 48,9% do público-alvo, que é composto por 77 milhões e 900 mil pessoas. São crianças entre seis meses a cinco anos incompletos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, indígenas e idosos. A campanha para esse grupo em específico vai até 24 de junho. E a partir do dia 25, estados e municípios podem ampliar a vacinação contra a gripe para toda a população a partir de seis meses de vida, enquanto durarem os estoques da vacina. O objetivo da mobilização é evitar o surgimento de complicações decorrentes da gripe e uma possível pressão sobre o sistema de saúde. Este ano, além da vacina contra a gripe, crianças e trabalhadores da saúde também devem tomar a vacina contra o sarampo. A meta é vacinar todas as crianças contra o sarampo, mesmo que já tenham recebido o imunizante anteriormente, além de atualizar a caderneta dos trabalhadores de saúde. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina. Apoio de Rádio em Brasília